Cheguei agora do mercado, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Teve algumas coisinhas que eu comprei que não é pra fazer hoje, mas eu achei que tava legal. E eu sou daquela, gente, que eu acho alguma coisa diferente no mercado, eu quero comprar pra experimentar. Então vamos lá, comprei coxinha da asa, que aqui em casa a gente não fica sem. Isso aqui é vida, é prático, é rápido, é gostoso, as crianças amam. O Gabriel chama de franguinho de osso, porque ele segura no osso pra comer, sabe? Aí eu comprei um quilo, que eu vou deixar temperado e aí eu vou congelar, ele tá descongelado. Eu só compro assim, ó. Quando é pra congelar, você compra descongelado já. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de organização das carnes. Hoje eu preciso organizar as misturas, preciso no mercado, tô sem nada no meu freezer. E eu vou compartilhar com vocês como que eu faço, como eu faço essa organização das misturas. Aqui em casa eu não tenho o hábito de congelar tudo, comprar do mercado e já colocar no freezer. Quer dizer, aqui primeiro eu ou tempero, separo ou eu já faço um pré-preparo e depois eu congelo, porque daí fica muito mais prático. Aqui na nossa casa a rotina da noite é muito puxada. Então, eu gosto de deixar tudo pré-preparado, porque daí eu já tiro a mistura, eu só ponho pra esquentar e faço um arrozinho, uma salada ou só uns legumes. Então, fica muito mais rápido fazer a janta, não precisa estar picando, cortando, preparando tudo na hora. Fazer em casa, né gente? As crianças estão na escola, o marido estão no serviço. Então, eu aproveito esses momentos que eu tenho um pouco mais de tempo, para quando eu não tiver tempo. Entendeu? Então, eu preparo toda a mistura quando eu tô com tempo, pra uma semana, às vezes pra três dias só. Mas eu dou esse adianto aí, porque eu sei que o final de semana tá chegando aqui, hoje é quinta-feira. E no final de semana é muito mais puxado. Então, eu também opto por ter mais tempo de qualidade com eles. Eu não sei como que é na casa de vocês, mas aqui, a nossa prioridade não é ter comida fresca, e sim ter comida de qualidade pra comer, e ter tempo de qualidade. Então, assim, tem gente que tem um pouco de preconceito com comida congelada. Ah, eu vou ficar comendo comida congelada, mas não é tudo que a gente come congelada. Um exemplo, que já vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu vou fazer bife ao rolê, uma das coisas que eu vou fazer pra congelar. Então, assim, o jeito, a técnica que eu uso pra congelar não fica com gosto de comida congelada, fica como se estivesse fresca. Mas, também é só isso que eu vou tirar do congelador, porque o arroz é fresquinho, a salada é fresquinha, o legumes é fresco, eu faço na hora. Mas, o fato da mistura estar pronta, me adianta muito, porque é uma coisa que demanda muito tempo preparar, na hora. Então, assim, as crianças normalmente ficam aqui em volta de mim na cozinha, correndo entre minhas pernas. Então, assim, aquilo que eu puder agilizar quando eles estão fora de casa, pra mim é melhor. Porque daí, quando eles estão em casa, eu tenho mais tempo de qualidade com eles, tenho mais tempo a cuidar da casa, mais tempo pra me dedicar a outras coisas também. Comprei o filézinho de sassame, gente, que eu gosto pra fazer estrogonofe, aqui tem um quilo, e esse um quilo junto com o molho, ó, comprei creme de leite pra fazer. E junto com o molho, esse um quilo vira um quilo e trezentos. Então, eu vou ter duas marmitinhas de 650 gramas. Cada marmitinha, pra congelar, né? No final do vídeo, eu vou explicar pra vocês como funciona, como eu faço o cálculo de quantidade aqui em casa também. Ó, eu comprei também um quilo de assém picado, pra fazer com batata e cenoura. E esse aqui também, esse assém, também vai render duas marmitas de 650 gramas cada uma. Aqui em casa é o suficiente, as crianças comem bem pouquinha carne. Então, duas marmitas, cada marmita de 650, já serve muito bem pra nossa janta. Essas marmitas aqui eu faço pra janta, tá, gente? Comprei também, ó, esse iogurte aqui, que em casa a gente consome bastante, marida, às vezes, de manhã. Toma café da manhã rápido, as crianças não consome não, mas eu e o Elta, a gente gosta bastante. Ai, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Comprei linguiça calabresa, porque eu tenho um pedaço de bacon no congelador, e eu tenho um feijão fradinho guardado, que eu quero fazer uma receita também com ele pra aproveitar. Olha só o que eu achei, gente. Fui lá no Chibata, ele é um... ele inaugurou há pouco tempo esse mercado, e eu amo ele. Nossa, tem várias coisas diferentes lá. Ai, comprei esse pãozinho aqui, porque às vezes, final de semana de manhã, ó, ele é fermentação natural e ele tá semi-assado. Ó, pré-assados e congelados. Então, às vezes de manhã eu não quero no mercado comprar pão, e o Pedro ama pão francês, ele chama de pão normal. Porque ele não gosta muito de pão de leite e pão de forma, então ele gosta de pão normal mesmo. Ai, eu comprei assim pra ver se fica gostoso no forno, vou experimentar a primeira vez. Tu compra o frango... é frango não? Ops. Pão congelado. A coisa diferente que eu comprei também dessa vez foi essa massa folhada congelada. Eu já tinha comprado dela outras vezes, mas eu compro a de um quilo pra fazer torta ou outras receitas. Mas eu quero fazer exatamente essa receita que tá aqui, ó, que é com mel, se eu não me engano, ele é recheado com mel. E é bem pequenininho, eu quero fazer com as crianças no final de semana. Aí eu comprei em menos quantidade, 300 gramas. Mas rende bastante, ela é bem pesada, ó. E ela é bem gostosa também, mas, né, não é... não é 100% natural, eu prefiro fazer em casa. Mas, pra quando a gente quer praticidade, né, não dá pra ter qualidade. Agora já vou começar aqui a temperar o frango primeiro, a coxinha da asa. Porque, daí eu já tempero, já coloco nos saquinhos e já mando pro congelador. Pra ele não ficar muito tempo em temperatura ambiente, né. Aqui eu já dei uma lavada nele, porque ele vem um pouquinho em gosmento, sabe. Aí eu joguei um vinagre aqui pra dar uma... pra tirar... pra dar uma limpada naquela goma que fica. Já vou começar a colocar a pimenta do reino, porque, ai, gente, isso aqui faz toda a diferença, sabe. Dá aquele saborzinho a mais... Pimenta do reino. Ah, meu tempero tá acabando. Vou colocar o que tem aqui. Lemon pepper, gente, não fico sem lemon pepper, uso bastante. Pra frango não tem melhor. E uns outros temperos aqui, que eu vou usar. Tempero do cheque. Esse tempero é muito bom também pra frango. Não vou usar muito, não. E páprica defumada, que, aliás, acabou de acabar. Eu uso bastante. No feijão e no frango. Dá aquele cheirinho, sabe, de defumado. Faz toda a diferença. Eu gosto de colocar um pouco de creme de leite também. Tem gente que põe maionese. Eu gosto de colocar o creme de leite. Eu acho que dá uma... Uma cremosidade pra todo esse tempero, sabe. O frango não fica seco. E um pouquinho de sal também. O sal, né. O negócio sem sal também é ruim. Muito sal também estraga. Uma misturada aqui. Olha como que ficou. Tá vendo? Eu coloquei também um tempero verde que eu tenho. Já tem receita aqui no canal ensinando. Olha a geladeira que tem. Já tem receita aqui no canal ensinando a fazer esse tenteiro verde. Eu coloquei também aquele alho, cebola, alho porói. Mas algumas coisas que eu gostei. Eu gosto de colocar. Tá vendo? Agora eu vou deixar aqui uns minutinhos. Depois eu mando pro freezer. Agora eu vou temperar a carne, ó. E essa carne aqui eu não tô muito preocupada com ela. Porque eu vou desfiar ela, né. Então eu não vou picar ela de novo, não. Então eu vou colocar aqui esse tempero que é alho, cebola e tomate seco. Isso aqui faz toda a diferença. A gente acha que porque eu uso alho e cebola fresco eu não preciso usar de hidratado. Mas, gente, isso aqui faz toda a diferença na receita, viu. Toda. Isso aqui leva a sua receita pra outro patamar. Esse aqui é um restinho da páprica defumada que tinha sobrado aqui e vou usar. Porque eu não tenho tempero de carne. Eu gosto de usar páprica defumada e limão pepper. Mas nada, dispensa a apresentação. O resto é o resto. Isso aqui é vidro, gente. Porque a gente começa a ver nele, né. Pra dar aquele janzu. E sal. Eu coloco um pouquinho de sal. Depois de ficar sem sal é mais fácil colocar do que tirar, né. Então, agora eu tô colocando menos sal do que antes. Antes eu usava sal, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu tô maneirando no sal. Aprendendo a usar, na verdade, né. A gente põe menos e depois precisar complemento. Eu gosto de colocar também um fio de azeite. Eu acho que dá uma cremosidade. O tempero espalha melhor. Pega melhor na carne. Ó, cenouras limpinhas, já lavadas. Descascadas. Bora cortar pra colocar a nossa carne na minha panela. Gente, eu dei uma boa selada nessa carne, ó. Não tá 100%, mas você vê que lá no fundinho ela já soltou. Já soltou aquele saborzinho. Agora eu vou colocar o óleo e a cebola pra refogar. Ó, já tem receita no canal desse tempero aqui. Já mostrei, já fiz receita pra vocês aqui no canal desse tempero. Vou colocar aqui. E agora, ela misturada. Filézinho de sassame. Agora a gente vai temperar esse trame aqui pra fazer o estrogonofe, gente. Aqui tem um quilo de filé de sassame. Páprica doce. Pra colocar no filé de sassame pra estrogonofe, páprica defumada faz toda a diferença. Porque eu não uso conhaque. Mas, como eu não tenho, vou usar páprica doce mesmo. Também coloco um pouquinho de cúrcuma. Eita, foi de nossa. Ficou mais forte, hein? Dependendo da quantidade que eu uso, você tem a marga comigo. E um pouquinho do estempeiro do Guedes também. Esse é o que eu tenho hoje. Aqui de sal. Eu gosto de usar louro em pó também. Mas meu louro em pó acabou. Depois tem queijão aqui em casa, gente. Não dá. Feijão aqui em casa. Agora que o frango já deu uma pré-cozida, ó. Vou dar uma mexida nele aqui. E vou deixar ele um tempo sem tampa. Pra essa água secar. Depois que ele secar, eu dou mais uma selada. Coloco o alho e a cebola. Dou aquela refogada. Não sei se eu vou colocar alho. Acho que eu vou colocar só a cebola nesse estrogonofe. E aí eu coloco o molho. Preparo o molho. Já coloquei o creme de leite. Agora eu vou dar aquela misturada. Pra depois colocar o molho de tomate e o ketchup. Três caixinhas de creme de leite, tá? Mas depois eu deixo isso aqui apurar. Ele fica um caldo bem grosso. Quando eu colocar o molho e o ketchup, ele vai ficar com mais molho ainda. Mas eu quero que renda duas ou três marmitinhas com bastante molho. O gostoso do estrogonofe é o molho, né? Vou colocar o molho agora. Gente, tem gente que gosta de colocar mostarda. Eu acho que é bem gostoso. Dá um toque diferenciado. Mas eu não tenho mostarda, então eu não vou usar. Vou usar o que eu tenho aqui mesmo. Churvetiu, com molho de tomate e creme de leite. Tem gente que dá aquela flambada também, né? Com o conhaque. Mas eu não faço isso não. Eu acho que não há fura de 100% o conhaque. E como as crianças vão comer também, eu não arrisco não. Olha como tá ficando lindo esse estrogonofe. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele aqui, ferver, dar uma apurada pra engrossar esse caldo aqui. Que eu gosto dele com caldo bem espesso. Aí depois eu vou colocar nas potinhas pra estar esfriando. E depois só levar com frio. Enquanto isso aqui, ó. A carne de panela tá quase pegando pressão. O conhaque pronto. Olha isso. Olha o brilho desse caldo brasileiro. E carninha também tá no jeito. Gente, aqui eu tenho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis refeições praticamente prontas. Porque daí eu vou tirar pra janta. Cada marmita dessa é uma janta pra quatro pessoas. Então daí eu faço só um arroz e uma salada, né? Ou um arroz, um legumes, temperar feijão. Coisa simples, sabe? Eu não vou estar me preocupando com a mistura. Que eu acho que é o que mais demora. Então fica muito mais prático. Esse daqui eu já vou congelar ele assim temperadinho. Porque depois só tira e bota na fritadeira. Também fica bem prático. Isso, gente. Agora eu vou tampar essas marmitas. Deixar elas esfriarem pra depois colocar no freezer. E também tem um feijão ali que eu deixei de molho, ó. Lembra? Eu coloquei de molho lá. E vou preparar hoje à noite. O feijão fradinho também eu não preparei. Eu acho que eu vou fazer ele só amanhã. Porque eu tenho que buscar as crianças na escola. Mas já dei um bom adianto aqui, ó. Vou ficar tranquila por um bom tempo. E eu também tenho um frango temperado que eu tenho que usar ele hoje. Então essas marmitas a gente não vai consumir hoje. Eu vou consumir amanhã. Porque eu preciso usar o frango que já tá temperado na geladeira pra não estragar. Foi o vídeo de hoje, gente. Isso é só um pouquinho de como eu faço a minha organização. Essa organização vai vender para três dias. Sexta, sábado e domingo. Mas quando eu quero fazer pra uma semana. Ou pra vinte e quinze dias. Eu faço em maior quantidade. Em vez de fazer um quilo de carne. Eu faço dois, eu faço três. Ou às vezes eu faço quatro opções de mistura. Tipo carne moída com batata. Bife a rolê. Outras coisas. Então, como eu só pra três dias hoje. Foi bem simples. Mas eu assim canso. Eu fiquei uma horinha na cozinha. Uma hora e meia na cozinha. Mas teve mercado. Eu precisei sair de manhã também, né. Antes de passar no mercado. Eu precisei acompanhar minha esposa em uma consulta. Então, querendo ou não, né. Tô acordada desde as cinco da manhã. Eu preciso gravar pra vocês a minha rotina. Acordando às cinco da manhã. Pra vocês acompanhar. Mas é isso. Obrigada por vocês terem chegado até aqui. Até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Pra quando chegar mais vídeo novo. Vocês ficarem por dentro de tudo. E um grande beijo. Fiquem com Deus. E um grande beijo. E um grande beijo. E um grande beijo. Veja a notificação. Fiquem com Deus.